Comunismo do bem O perigo da fala do Lula Você já ouviu falar em algum comunista do bem? Historicamente, você já viu isso? Vá no comentário e diz pra mim se existe comunista do bem Porque essa foi a fala do Lula Essa fala é muito perigosa O que está por trás dessa fala? O que está por trás de toda essa falácia Que nós ouvimos do Lula Ele já está meio lelé da cabeça? Ou ele pensa que o povo é tão burro Para não saber o que ele está falando? Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa Se você não deu o seu joinha E deu o seu joinha Compartilhe com seus amigos Joga no grupo de WhatsApp, Telegram Vamos alcançar o maior número de pessoas possível Porque precisamos mostrar ao povo brasileiro Que o Lula é um comunista também Mas ele não é do bem Tá bom? E hoje, às 15 horas, nós voltaremos Com a nossa super live A live número 15 Rumo à virada de jogo Já fica preparado para as 15 horas Tá bom? Então vamos lá entrar direto ao assunto Sem muito lero lero Não temos tempo a perder Vamos analisar a fala do bêbado Vamos lá Analisar a fala do bêbado É essa aqui Olha só isso aqui, pessoal Vai ter uma fala especial Do nosso querido Flávio Dino Que foi eleito ministro da Suprema Corte desse país Nosso não Seu querido Porque a maioria do povo não o vê como querido Tá? É o seu querido Flávio Dino Não o nosso Segundo a extrema direita Foi o primeiro comunista a assumir a Suprema Corte Segundo a extrema direita Não entendi nada Segundo a extrema direita O Flávio Dino Ele disse que é comunista com muita honra O Flávio Dino Era do Partido Comunista E se eu não me engano Porque eu Não bebo Não Eu bebo Uma vez em cada três meses Eu não bebo como o Lula bebe E eu lembro muito bem O Lula dizendo que dava graças a Deus Porque nós temos o primeiro comunista no Brasil Foi o Lula que falou isso Não foi a direita Ou a extrema direita Lula Quem disse que o Flávio Dino é comunista Foi o próprio Flávio Dino E você Você disse isso Não tem nada que ver com a extrema direita Vamos lá Eu espero Eu espero que seja um comunista do bem Que tenha amor e carinho Comunista do bem Que tenha amor e carinho Bom, amor por dinheiro o comunista tem Carinho por ele mesmo e sua família o comunista tem A realidade pessoal Quando a gente vê o comunismo no mundo Nós vimos que é uma visão Algo que não funciona É uma utopia Então todo governo comunista Ele passa a ser totalitário Passa a ser autoritário Passa a ser uma ditadura Porque o governo comunista É algo onde eles forçam todos serem iguais Como eles querem E é impossível você ser igual Todos nós somos diferentes Pensamos diferente Agimos diferente Fazemos coisas diferentes Nós debatemos de forma diferente Discordamos em várias coisas Isso é uma sociedade saudável Então o comunismo sempre vai acabar com o autoritarismo Porque eles vão forçar todos serem iguais Quando não somos iguais Não existe o comunista do bem Não existe isso Por isso o comunismo deveria ser criminalizado Por isso você vê a grande diferença do Brasil e dos Estados Unidos E muitas pessoas não entendem Eu tento Eu falei pra vocês que um rapaz Que eu gostava muito dele Um rapaz do bem E vários outros Que nós discutimos Saíram do nosso canal Por quê? Porque eles foram captados Com esse anti-americanismo Cara, o anti-americanismo Quando você estuda a questão do comunismo Você sabe que uma das coisas Que o comunista tem de muito bom É a manipulação É o poder de manipular Eles conseguem manipular Olha o que o Putin faz Existem pessoas no Brasil Que acham que o Putin é bom O Putin é tão filho da... O cara é muito bom na manipulação Porque ele consegue fazer O capeta A pessoa... O cara é o capeta E a pessoa pensa que é um anjinho Então o comunismo é muito... O comunista é muito bom nisso Então uma das coisas Que o comunista fez Chegando ao Brasil Tentando trazer o comunismo Para o Brasil Foi botar o povo brasileiro Contra os Estados Unidos O anti-americanismo Por exemplo Você viu aquela lei idiota Que o Lula fez Exigindo que os americanos Tivessem vistos Para vir para o Brasil Eu lembro que uma vez Eu tinha um amigo meu Que estava querendo vir para o Brasil Estava tudo pronto E na hora do cara ir para o Brasil Ele não sabia que precisava de visto E não pôde ir Aí a pessoa fala assim Mas Fábio É que tem que ser assim mesmo Se para o gringo Se para o brasileiro E para os Estados Unidos Precisa de visto Então para o brasileiro E para o americano E para o Brasil Também precisa de visto Pessoal Não vamos ser ignorantes Pessoal Isso não tem nada a ver Uma coisa com a outra Você tem que pensar o seguinte O brasileiro Para vir aos Estados Unidos Precisa de visto Por quê? Porque os Estados Unidos Tem um problema seríssimo Com a imigração As pessoas chegam nos Estados Unidos E ficam Esse é o problema Os Estados Unidos O americano Não precisa de visto Para ir para o Brasil Por quê? Porque o americano Não fica no Brasil O Brasil não tem um problema De um americano Ir ao Brasil E não sair mais Ficar ilegal Milhares e milhares De americanos Então é claro Que isso aí Só ferra com o povo Essa visão Outro dia eu falei As pessoas têm que ter cuidado Com essa visão Nacionalista Que está surgindo no Brasil Porque os comunistas Também têm uma visão Nacionalista Eles querem dizer Para você Que a Petrobras É nosso orgulho nacional Nós temos que ter orgulho Então se nós brasileiros Temos que ter o visto Então o americano Também tem que ter o visto E aí não somente O visto foi para o povo americano Como também Para os tripulantes do voo Porque lá em 2000 Quando tivemos aquele negócio Nas torres aqui Os americanos Exigiram que todos os aviões Os pilotos Eles têm que ter um visto Para entrar nos Estados Unidos Por quê? Porque aqui nos Estados Unidos Tem problema de terrorismo No Brasil não tem Então se o americano O piloto americano Chega no Brasil Para que o piloto americano Precisa ter visto Para entrar no Brasil Então Estivemos agora Graças a Deus Os nossos deputados Mais uma vez Derrotaram o Lula E acabou Rasgou essa lei Jogou no lixo Porque não serve para nada Mas o que eu estou explicando Para você Essa visão de anti-americano Que eu vejo muitas pessoas Tendo Ontem mesmo É impossível Que um governo democrata Se venha Se venha dizer comunista Eles sabem que seria Algo que iria acabar Com eles Principalmente se estamos falando No nível De presidente Então é impossível isso Então não existe O comunista do bem O comunista é do mal O comunismo é do mal Deveria ser criminalizado E nos Estados Unidos A esquerda americana Não usa esse termo Vamos lá E sobretudo Que seja justo Porque ali Não pode prevalecer A pena da visão ideológica Ali, meu caro Fraga Dino Com a tua competência Só tem uma coisa Que você não pode trair O teu compromisso Com o povo brasileiro E o compromisso Com a verdade O teu compromisso Com o povo brasileiro O compromisso Com o povo brasileiro O compromisso com o Lula O Lula acredita Que ele é o povo Então se o Flávio Dino Tiver um compromisso Com ele De acordo com a cabeça Do cachaça Ele tem compromisso Com o povo O ministro da Suprema Corte Não tem que ficar Dando entrevista Concordo Não tem que ficar Dando palpite Sobre os votos O ministro da Suprema Corte Tem que ficar Tendo churrasco Com o presidente Eu concordo Não é pra ter Ficado dando entrevista Não Acho que isso é coisa errada Mas eu acho Também errado Ficar tendo Churrasco Com o presidente Tomar cachaça junto Eu acho que tá Bem errado isso No salto do processo E é isso que interessa Pra quem recorre A Suprema Corte Eu tô confiante Que você Será motivo De orgulho Para o nosso país Depois que você Assumir Dia 28 de fevereiro A Suprema Corte Bom Eu não acho Que vai ser Orgulho nenhum Mas eu Tenho na minha visão Diferente de muitos De vocês Que o Flávio Dino Vai ser mais um E outra coisa Eu não acredito Que o Flávio Dino Seja o primeiro Comunista Na Suprema Corte E digo mais Na minha visão Que eu tento Explicar pra vocês A gente tenta Debater esse ponto É que nós temos Os três pilares Conservadores Globalistas Comunistas Lula Comunista E sua gangue A Suprema Corte O sistema O centrão Direita limpinha O pessoalzinho Do nodinho estético É o sistema São os globalistas E eu e você Bolsonaro A direita raiz Somos os conservadores Então O que nos traz Uma confusão aqui Um argumento interessante É Se a Suprema Corte São globalistas Por que eles aceitaram Um comunista Uma ou outra Ou O comunismo Está penetrando A Suprema Corte Para tentar Fazer do Brasil Um país comunista O que é possível Ou O Flávio Dino Colocando a toca Ele vai Para o lado Dos globalistas Ele não vai agir Como comunista Mas vai agir Como um globalista E eu falo pra você Os comunistas São contra os globalistas Como os globalistas São como os comunistas Fala Mas por que Que o sistema Escolheu o Lula Ao invés de Bolsonaro Se eles são contra É porque O sistema É contra os dois Ele é contra O Bolsonaro E é contra O Lula Só que É muito mais fácil Derrubar o Lula Do que derrubar O presidente Bolsonaro Se tivesse ganho No segundo turno O segundo turno Do Bolsonaro Poderia Ter sido A limpeza Total Do pântano Teria limpado O sistema E teria melhorado O Brasil E colocado Como a gente fez O vídeo hoje de manhã O Monaca Dizendo Eu votei pro Bolsonaro Em 2018 Não aconteceu nada Como é que o Bolsonaro Vai fazer tudo Em quatro anos Não tinha como Se ele tivesse Apoiado o Bolsonaro E o Bolsonaro Tivesse ganhado As eleições agora O Brasil estaria Muito melhor E não como esse imbecil Disse que estaria A mesma coisa Pelo amor de Deus Não estaria igual Então a gente tem que Entender isso Lembrando galera Às 15 horas Você tem que voltar Que nós vamos falar Sobre Rumo A virada de jogo Vamos lá Ele vai ficar Com o ministro Até o dia 8 Porque dia 8 Nós estamos convidando Um ato Sabe Para Lembrar A tentativa de golpe No dia 8 de janeiro Babaquice Dia 8 Ele vai lembrar A tentativa de golpe É claro Que golpe foi esse? Golpe com pessoas Com bíblia na mão Golpe com pessoas Andando Quer dizer Uma coisa que não tem Nem peça em cabeça Uma ignorância total Se aproveitando Fazendo politicagem Ridículo Ridículo Uma pessoa que hoje Admiro o comunismo Ser presidente Do Brasil É uma coisa assim Ridícula Que dá Realmente Nojo De se ver No Brasil de hoje É muito Mas muito ruim mesmo Mas o que a gente pode fazer? Nós podemos lutar E como eu falei para você Nós iremos virar esse jogo Nós teremos uma vitória Nós teremos bons resultados Valeu? Então Deus abençoe todos vocês E vocês têm um dia maravilhoso Não esqueça As 15 horas Voltaremos com uma live Que a gente vai tentar Responder suas perguntas Bater um papo Mas o prato O principal é Como que nós iremos virar esse jogo? Tá bom? Tchau, tchau Te vejo às 15 Um abraço Tchau Tchau Tchau